Bem-vindo ao canal Pada OnePlay, quem fala com vocês é o Pada Noi Vamos direto, porque aqui são duas notícias bem rápidas sobre a Ubisoft É o seguinte, Ubisoft vai fazer sua apresentação agora dia 10 de setembro Exatamente daqui a 9 dias, onde ela vai apresentar Bom, tem muitas coisas que vão acontecer Ela vai dar prêmios pra galera que estiver assistindo online, pela Twitch, pelo Youtube Mas ela vai falar especialmente sobre alguns jogos dela Os jogos são o seguinte, Watch Dogs Legend, tá botando muita força no Legend E parece bem interessante realmente o jogo, as mecânicas parecem ser muito legais Espero que não seja muito complexo fazer o negócio todo Mas parecem ser realmente sensacionais esse jogo Eu quero pegar, vou tentar pegar o lançamento, não sei, vai ter que ver o valor também Vai falar também sobre o Hyper Escape É um jogo que a galera não tá gostando muito não, eu joguei um pouquinho aqui Mas não sei, tá meio esquisito esse jogo, mas ela vai falar um pouco sobre ele também Vai trazer novidades E vai falar também sobre Rainbow Six Siege Então, são alguns pontos altos desse evento da Ubisoft, que é no dia 10 de setembro Vai falar também sobre Immortal Phoenix Rising É, era conhecida também no jogo como Gods and Monsters Então, ela vai falar especialmente sobre esses jogos E vai trazer atualizações sobre Lola Champions, aquele jogo de patinho Eu trouxe aqui no meu canal, se eu não me engano Vai trazer atualizações sobre For Honor, The Division 2 e Ghost Recon Breakpoint Bom, vamos aguardar dia 10 de setembro Vai ser interessante, vamos ver o que é uma coisa de recompensa Mas aproveitando já que estamos falando da Ubisoft, você vai fazer o seguinte Cara, corre lá na Uplay, no software da Uplay Exatamente, já corre agora, cara E pega de graça The Division 1 Exatamente, eu acabei de baixar aqui, eu queria saber se realmente era verdade Era verdade, eu acabei de pegar The Division 1 de graça lá na Uplay Mas é o seguinte, corre que é só até dia 7 de setembro Beleza? Espero que tenha sido boa essa dica Se você gostou desse vídeo, deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no clico, no Facebook, nas redes sociais Tamo junto e compartilhe com a galera, cara Jogo grátis tem que compartilhar com os amigos Um abraço, até o próximo vídeo, valeu Tchau